Uma ótima noite para você que está em casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Ao meu lado, minha amiga Rafaela Lourenço. Rafa, boa noite para você, tudo bem? Tudo certo, Eduardo, boa noite para você, ótima noite também para todos que nos acompanham. Bom, o Aparecida Debate de hoje abre um espaço para falarmos um tema muito sério e que infelizmente se tornou nos últimos anos um grave problema de saúde pública. A violência contra a mulher. Uma estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que uma em cada três mulheres nas Américas já sofreu algum tipo de violência, seja ela física ou sexual, a maioria do próprio parceiro. No Brasil, essa média é de três a cada dez, segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. E quando falamos em violência contra a mulher, muitas vezes pensamos apenas em agressões físicas. Mas são muitos os tipos de violência, infelizmente, né? A Lei Maria da Penha, que completou 17 anos em 2023 e representou um avanço na proteção da mulher, lista cinco formas de violência. A física, a psicológica, sexual, patrimonial e a moral. A pena para os agressores pode variar de três meses a três anos, dependendo da gravidade do crime. O juiz também pode aplicar penas restritivas de direito, como a prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa ou a presença em programas de reeducação. Exatamente. E a nossa primeira convidada, então, para o programa de hoje é a doutora Ângela Guiar, ela que é delegada titular da Delegacia da Mulher de Pindamonhangaba. E é um prazer estar aqui conosco para podermos debater, então, né, doutora, este tema tão polêmico e tão importante também durante todo o ano, como nós já conversávamos, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rafaela. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. E eu que agradeço o convite de estar hoje nessa oportunidade de debatermos esse tema que realmente é muito importante para todos que estão em casa. Como o próprio nome diz, a violência doméstica é uma violência que acontece dentro de casa. Então, a gente aproveitar esse programa para debater esse assunto. Exato, né? A doutora que é delegada, então, aqui em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. E, doutora, é importante, né, a gente destacar essas diferentes formas de violência, mas fora a física, né? Como que, então, a mulher pode identificar que ela está sendo vítima de uma dessas violências em que nós falamos? Olha, Rafaela, a violência física, ela é o símbolo das campanhas de combate à violência doméstica. Mas, na realidade, ela é o ápice da violência doméstica. Quando nós conversamos com a mulher, com a vítima, para explicar se ela está sofrendo alguma violência doméstica, nós nos remetemos a um círculo da violência. E é justamente esse ciclo da violência que ela começa sempre de forma mais branda e vai ficando cada vez, aquela situação cada vez mais severa, de forma que aconteça a violência física. Então, dentre os tipos de violência, como o Eduardo falou no início do programa, nós temos a violência psicológica. A violência psicológica, ela é uma dos estágios iniciais da violência doméstica e, às vezes, ela faz até mais mal para a vítima do que a própria violência física, porque ela mexe tanto com o psicológico daquela vítima, que, às vezes, ela adoece, às vezes, ela não consegue seguir a vida. Então, são aquelas ameaças, são aquelas mensagens no celular, inúmeras mensagens. Infelizmente, nós pegamos casos de pessoas que são os stalkings, que perseguem as vítimas. Então, persegue a vítima no ambiente de trabalho, persegue a vítima no bairro onde ela mora, faz, deixa marcas ali no muro, na vizinhança, para a pessoa ficar amedrontada, apavorada. Isso, infelizmente, acontece. Outros casos também que nós temos, muito corriqueiros, muito rotineiros, é o uso das mídias sociais. Como eu sempre comento, as mídias sociais, elas são recursos maravilhosos, desde que bem empregados. Então, a gente percebe também que, às vezes, os agressores, eles fazem uso da mídia social para agredir aquela vítima, para difamá-la, para levar ali alguma mentira, alguma coisa que acaba destruindo com o psicológico daquela vítima. Doutora, desculpe, Rafa, mas boa noite para a senhora. Obrigado pela presença aqui no Aparecido Debate. Para a gente estar falando de um assunto muito importante, a gente está falando com você que está em casa, principalmente você, mulher, que, às vezes, se identifica nessa situação e está na hora de denunciar. O problema é que muitas mulheres acreditam que sejam atitudes normais do companheiro, do marido, do parceiro, e acabam não percebendo que estão sendo vítimas dessa violência. Agora, a partir do momento que elas identificam a violência, doutora, qual a orientação a senhora como delegada da defesa da mulher aqui de Pindamonhangaba? Pedir ajuda para o vizinho, para o parente, ou procurar a delegacia mais próxima? O que fazer nessa situação? Exato, Eduardo. Quando a vítima percebe que ela está nesse ciclo da violência, e aquele ciclo, cada dia mais, ele vai ficando mais grave, ela tem que dar um basta, ela tem que romper esse ciclo da violência. E para romper esse ciclo da violência, ela tem que buscar ajuda. Então, ela pode buscar ajuda. Se ela tiver coragem, se ela tiver forças para isso, ela pode ir pessoalmente nas delegacias, na delegacia especializada. Nos municípios que nós temos as delegacias especializadas, ela pode ir na delegacia da mulher, porque lá ela vai encontrar uma psicóloga, ela vai encontrar uma assistente social, ela vai encontrar uma equipe multidisciplinar para fazer justamente o acolhimento daquela vítima. Nos municípios menores, que nós não contamos com a delegacia da mulher, as próprias delegacias do município, elas são preparadas para fazer o acolhimento daquela vítima. Não sei para quem ligar, sempre, 190, faz a denúncia para a polícia militar, outros equipamentos também que estão sempre à disposição da vítima, diz que 100, diz que 180, são instrumentos importantíssimos de denúncia no caso de violência doméstica. E também em relação a essas questões das denúncias, é sigiloso dessa questão também. Um detalhe, a gente traz alguns números, doutora, em relação à última década, as violências não letais contra as mulheres cresceram 92%, e na maioria dos casos, mulheres negras e pardas que eram, então, as vítimas. Isso fora as subnotificações. Então, isso também traz um cenário tão alarmante em relação ao nosso país. E por que é tão importante, então, a denúncia, para ter esse registro também? Exato. Essa falta de notificação, muitas vezes a vítima fica receosa ou envergonhada, porque para a vítima não é fácil ela sair e contar para a sociedade, olha, o meu relacionamento não deu certo, eu vivo com um agressor, eu sou vítima de violência doméstica, aquilo não é fácil. Então, por isso que muitas vezes nós temos realmente o caso de subnotificações. Mas é, sim, necessário utilizar esses instrumentos que nós temos à disposição. Doutora, queria fazer uma paradinha aqui para a gente ver, inclusive, uma reportagem de suma importância para esse assunto que a gente está tratando, porque desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, as normas de proteção à mulher se renovam a cada ano na tentativa de coibir essa cruel violência cometida muitas vezes, como a doutora falou, dentro de casa. Em maio, o presidente Lula sancionou a lei que garante sigilo do nome da vítima em processos que apuram crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Você acompanha agora. O novo texto altera a Lei Maria da Penha e quer garantir maior proteção à vítima, além de preservar a sua integridade física, mental e psicológica. A legislação evita que os dados se tornem públicos, o que poderia expor a vítima de violência doméstica a constrangimento social. O sigilo do nome da vítima servirá para proteger do que os especialistas chamam de revitimização. Isso permite que ela possa buscar justiça e iniciar o processo de recuperação sem ter que se preocupar com a exposição pública de sua vida privada. A lei está aí já há algumas décadas, ou seja, mais ainda, nós não conseguimos diminuir a violência contra a mulher. E eu acho que quantas mais leis a gente fizer, melhor, mas também é um problema educacional. É preciso pensar na formação do ser humano que a gente está tendo no século XXI. Sabe, tudo mudou, tudo mudou, mas ainda tem muita gente que acha que a mulher faz parte do sexo fraco que o homem faz parte do sexo forte. Tem muita gente que acha ainda assim. Porque isso é uma coisa milenar da cultura da humanidade que leva tempo. E somente se a gente tiver ousadia de discutir esses assuntos no ensino fundamental, no ensino médio, no segundo grau. Não é esperar a pessoa chegar em uma universidade para aprender a ser cidadão. A gente aprende a ser cidadão, sabe, de caráter, é quando a gente está no berço sendo criado pela mãe, amamentado pela mãe. Precisamos e muito debater esse assunto, até para a gente orientar quem está em casa, quem nos acompanha. Essa é a nossa missão enquanto meios de comunicação, para conscientizar as pessoas, né? Tem que parar. Essa escalada de violência tem que parar, porque a cada semana a gente vê um novo caso. Não pode continuar assim. Eu, como homem, me sinto envergonhado pela atitude de outros que se dizem homem. Doutora, mas aproveitando em relação a essa lei, o quanto que ela vai poder motivar as mulheres a denunciarem qualquer tipo de violência que seja, que a gente já enumerou? Exato, Eduardo. A lei, eu tenho orgulho de dizer que o Brasil, ele tem uma das melhores legislações mundiais no combate à violência doméstica. Eu posso dizer que é uma lei que deu certo, é uma lei que pegou, que o autor, ele é preso, ele é processado, a medida protetiva funciona. E com relação a esse sigilo, é mais um instrumento que a lei traz. Como eu disse anteriormente, a gente estava conversando, às vezes a mulher, ela não denuncia por vergonha. Porque ela não queria que as demais pessoas soubessem o que está acontecendo com ela. Porque para ela, aquele relacionamento era para durar e infelizmente, em razão de uma violência, ela não consegue levar aquilo adiante. Então, vamos dizer assim, estimular que aquela mulher, olha, denuncie, porque aqui ninguém vai te julgar. Aqui ninguém está para apontar o dedo para você. Se não deu certo, vamos colocar um basta antes que aquele ciclo da violência se finalize da pior forma, da forma mais trágica que tem. Então, é mais um estímulo. Eu vejo assim como mais um avanço da lei Maria da Penha. Para que essa mulher, ela pare de sofrer calada, sozinha, envergonhada por uma situação como essa. E doutora, a senhora falava sobre a questão da medida protetiva, ela valer, ela ser efetiva. Em relação a isso também, claro que a gente não quer que isso aconteça, obviamente, mas qual a importância também dessa conscientização, como no programa de hoje. Porque hoje, a Delegacia da Mulher, ela conta com quais mecanismos, quais programas para atender essa mulher, então, que possivelmente seja vítima de uma violência, para que ela se sinta segura em buscar este auxílio também. Falando da medida protetiva, infelizmente, a gente ainda vê casos que terminam tragicamente. Então, como que funciona também este trabalho, este apoio e acompanhamento dessas mulheres? Exato. Essa medida protetiva é mais um instrumento a favor da proteção da mulher. Então, a mulher que sente que ela pode correr um risco de vida, ou a integridade física dela, ou dos filhos, e ela tem medo de continuar naquela situação, ela vai até a Delegacia, ela faz o pedido das medidas protetivas. E aí, aquilo é encaminhado ao juiz. E dentro de um prazo muito rápido, muito exíguo, o juiz vai analisar e vai deferir ou não aquelas medidas protetivas, de acordo com o caso concreto. Então, pode ser que ele não se aproxime daquela vítima, que ele se abstenha de atos, de insultos, de xingamentos, ou até alguns mais severos, como o próprio afastamento do lar do agressor, em casos de uma violência mais gravosa. Doutora, inclusive a gente falou muito de uma campanha que começou em bares e restaurantes. A mulher que está nesses estabelecimentos, de repente, está sendo vítima de algum tipo de abuso, algum tipo de violência, e ela emite sinais para os funcionários. Como é que funciona isso em locais públicos? Qual a orientação que a senhora dá para essa mulher que está se sentindo vítima de algum tipo de violência? Olha, nós temos alguns sinais que são reconhecidos internacionalmente como símbolos de pedidos de ajuda. Então, um dos símbolos é aquele em que a vítima faz assim com as mãos, faz esse movimento. Se ela conseguir, se ela tiver condições de fazer. O outro, que foi lançado pelo Poder Judiciário, é o X vermelho nas mãos. Mas, às vezes, a vítima não tem uma caneta ali em algum momento. Então, o símbolo internacionalmente conhecido é este de pedir ajuda. E nós tivemos um caso recente, até inusitado, que saiu na mídia, e que você vê a expertise do policial que fez o atendimento, somado ali ao desespero da vítima, que ela ligou para o 190 e falou para o policial que ela queria uma pizza. Não sei se vocês assistiram, acho que todo mundo viu isso daí. E o policial percebeu e encaminhou uma viatura para o lugar. Então, o importante é a vítima ter consciência de que precisa utilizar algum dos meios, seja um símbolo, seja um telefonema, seja um bilhete, seja um disque 100, um disque 180. O importante é denunciar. E a questão da denúncia também, a gente falando dessa parte da mulher, da vítima, mas quem conhece alguém que pode estar passando por um momento difícil como esse, ou até mesmo desconhecido na rua, você vê uma discussão, uma instituição de violência, também denunciar, também entrar em contato por estes canais. É meter a colher sim, né? Diga de marido e mulher, não se mete a colher. Tem que meter a colher, né, doutora? Isso, Rafaela. Hoje, a gente tem que meter a colher. Então, eu conheço, é meu vizinho, é meu vizinho de apartamento, eu escuto todas as noites ali, aquela discussão mais acalorada, um empurro-empurro, um arrasto de móveis, e eu acho que tem alguma coisa acontecendo, mas eu não quero diretamente ali me meter com o meu vizinho, eu faço uso do disque 100, eu faço uso do disque 180, porque todas as denúncias são checadas e o sigilo é absoluto. Doutora, daria para a gente falar praticamente a noite toda, né, até pela experiência que a senhora tem como delegada, e recentemente, há cinco anos, né, a senhora estava comentando, na Delegacia de Defesa da Mulher. Mas eu gostaria de encerrar esse bloco com a senhora, com a senhora falando com as mulheres que estão em casa, eu disse lá no começo, né, aquelas que se identificam, de repente estão acompanhando o programa de hoje, não, peraí, eu estou sendo vítima de uma violência, né, às vezes não percebem, mas a psicológica que vai evoluindo, infelizmente, para crimes como o feminicídio. O que a senhora diria para essas mulheres agora, que ainda não denunciaram, não procuraram seus direitos, mas elas precisam preservar a própria vida, né, a vida dos filhos, a vida da família, em detrimento do marido que é um agressor e é um abusador. O que a senhora diria a elas? Olha, Eduardo, o que eu digo para as mulheres que me assistem agora, é que tenham força, tenham fé e não desistam. O processo, muitas vezes, não é rápido, não é de um dia para a noite que você consegue solucionar uma situação de violência doméstica, porque é um problema de uma situação familiar, que muitas vezes envolve o financeiro, muitas vezes envolve os filhos, envolve parentes, não é de um dia para a noite que você consegue romper o ciclo da violência. Mas não desista, denuncie, procure os meios que a gente tem à disposição, como delegacia de polícia, os CRAS, os CRES, todo município tem programas sociais para vítima de violência doméstica. Então, corra atrás, que vai dar certo, vocês vão conseguir. Vai sim. Tá certo. Doutora Edila, muito obrigada pela participação conosco, né, por vir aqui nos informar, trazer tantas orientações também para o pessoal de casa. Eu que agradeço, uma boa noite. Muito obrigado, doutora, pela contribuição para o programa de hoje. E a gente vai procurar a senhora outras vezes, viu? Pode ficar tranquilo. Estamos de volta com a Aparecida Debate, nesta terça-feira, então, falando sobre a violência contra a mulher. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, diz em seu artigo 5º, abre aspas, Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. E contará com a total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Os Estados, partes, reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercício desses direitos, fecha aspas. Em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, o TJ Aparecida exibiu uma reportagem especial que mostra que a mulher tem, sim, o direito de estar onde quiser e sem ser incomodada. E que há leis, inclusive, que garantem, então, este direito. Você sabe o que é importunação sexual? É um crime contra nós, mulheres. A pena pode chegar a até 5 anos de prisão. A importunação é tudo que causa um constrangimento à mulher. Ele vai contra a dignidade da mulher. Então, assim, tocar, apalpar, chegar nas partes íntimas, é tudo que seja um ato libidinoso que leve mesmo à conotação de levar o outro prazer ou uma terceira pessoa. Então, assim, a pessoa tem que denunciar. Ela, por si própria, ela já causa um grande constrangimento e, às vezes, as pessoas têm vergonha, mas é necessário procurar um apoio. Das quase 80 mil ocorrências nas delegacias, apenas um terço chegou até os juízes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais receberam 26 mil ações até junho do ano passado e apenas 8 mil haviam sido julgadas. O crime é tão grave que são 5 anos de pena, né? Então, é importante você buscar esse apoio, buscar essa ajuda. Se tiver alguém próximo, se tiver algum segurança, se tiver algum... já acione. Não tem ninguém, liga o 9-0. Passa todas as características da pessoa, roupa, horário local, passa todas as informações que a gente consiga localizar a esse autor, né? Pra ele poder responder criminalmente. Em São José dos Campos, no interior paulista, a Guarda Civil Municipal conta com a Patrulha Maria da Penha, que visa o cumprimento integral da medida protetiva de cerca de 135 mulheres vítimas de violências, esses casos mais graves, por tempo indeterminado. Primeiramente, quando uma mulher sofre uma violência prevista no rol da Lei Maria da Penha, ela pode solicitar uma medida protetiva. Como o dever da juíza e do Estado em protegê-la, nós temos esse programa dentro da Guarda Civil, que é um programa que vai proteger essas mulheres fazendo o patrulhamento e visando, né, tendo o objetivo principal da retomada da liberdade dessa mulher que foi tirada. Então, a patrulha faz rondas próximo a ela para que o agressor faça cumprir a medida protetiva, que é o afastamento dessa mulher, né, do contato dessa mulher. Uma das formas de também reforçar a postura, os hábitos e reações em momentos de insegurança e principalmente violentos é com as aulas de Krav Maga, um sistema de combate de defesa pessoal criado no Estado de Israel. Muito indicado para as mulheres, principalmente, né, porque um homem e uma mulher em situação igual, né, de peso, de altura, o homem é três vezes mais forte que a mulher. Então, o fator surpresa, né, a consciência de combate faz com que uma mulher possa neutralizar um homem tendo o devido treinamento e postura também, né, uma postura mental. Jennifer pratica Krav Maga há dois anos e meio. O objetivo era praticar uma atividade física para melhorar a qualidade de vida atrelado à segurança de sua família. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é ter postura, a enxergar o ambiente, a ler o ambiente, ler possíveis agressões, ler possíveis perigos, né, seja na rua, na hora de entrar no carro, sair, seja num restaurante, seja andando na rua, ônibus, onde se colocar num ônibus, como evitar um assédio, como ler que você pode vir a ser assediado e evitar isso. Este restaurante, além de contar com o vídeo monitoramento do espaço, divulga e atua com o protocolo do governo do estado, o não se cale. Nós conversamos com os garçons, com todos os funcionários, a equipe da cozinha e garçom, em questão de auxiliar as mulheres, caso elas estejam sendo importunadas. Como é ambiente também que o pessoal bebe muito, às vezes o cliente chega, quer sentar na mesa, está ali duas amigas conversando, e muitas vezes elas vêm aqui para conversar uma coisa particular, e eles incomodam. Já teve casos assim. E neste segundo bloco da Aparecida Debate, a nossa convidada participa do programa de forma virtual, está aparecendo aqui para a gente, é a doutora Soelia Moedo, advogada especialista em violência contra a mulher. Ela atuou na Coordenadoria dos Direitos da Mulher em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e na época a cidade ficou mais de três anos sem registrar casos de feminicídio decorrentes da violência doméstica. que eu cumprimento agora e agradeço pela participação hoje na Aparecida Debate. Boa noite, tudo bem, Soelia? Boa noite, tudo bom? Que honra, que prazer. Eu gostaria de estar presencialmente, mas a distância impede, né? E vamos colaborar com as políticas públicas, né? A questão de você levar a informação é muito importante para as mulheres, principalmente nesse núcleo, né? Que é tão reservado e que as mulheres têm medo de falar e medo de se identificar, medo de ser expostas. Então, quando vocês abrem um canal desse, Eduardo e Rafaela, vocês estão dando palavra e legitimidade para a mulher, né? E esse é o nosso objetivo principal com o programa de hoje, viu, Soelia? Muito obrigado, seja sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida. A gente viu agora na reportagem da própria Rafaela, que foi feita para o Dia Internacional da Mulher deste ano, que a mulher tem buscado algumas maneiras para se defender, né? Seja na luta, seja nesses sinais em estabelecimentos comerciais. Você acha que a mulher tem procurado mesmo se defender dessa violência que acontece, ainda infelizmente, hoje na nossa sociedade? Olha, eu atuo há 15 anos, né? Na proteção de mulheres em situação de violência, né? E a gente nota que os serviços de proteção às mulheres, eles estão crescendo, né? E as formas de proteção também, né? Então, a Patrulha Guardiã Maria da Penha é um trabalho, um equipamento essencial para dar garantia, né? De vida para a mulher, porque a patrulha, o que ela faz? Ela passa para fiscalizar se o homem não está descumprindo a medida protetiva. Se ele estiver descumprindo, ele será preso. As lutas, né? O Krav Maga, no caso aí, que são lutas que empoderam e fortalecem a mulher, são extremamente necessárias, mas a gente vê que isso não existe em todos os municípios, em todos os locais, né? Então, algumas formas de defesa para a mulher fica muito longe, fica muito distante, né? Então, nós temos que pensar em políticas públicas mais municipais que conseguem atender o maior número de mulheres. Mas eu acho importante as lutas, sim. Eu acho que tudo que a mulher usa em sua defesa é extremamente necessário. Hoje, eu postei nas minhas redes sociais um vídeo de uma menina que estava fazendo uma caminhada, passeando pelo parque, e de repente ela volta correndo desesperada. O que aconteceu? Ela encontrou um homem no caminho e ele jogou um ácido no rosto dela e ela está em estado grave no hospital, né? Então, o que a gente precisa, além de trabalhar a defesa da mulher? A gente precisa trabalhar também a educação dos homens, autores de violência, porque o problema está neles, né? O problema essencial está neles. Então, as políticas públicas, elas têm que ser voltadas também para a educação do homem. Com certeza, doutora Sueli. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente e trazer também este exemplo, né? A gente falando das mulheres buscando, assim, né? Como se defender e tudo mais. Só que, principalmente, né? O que nós temos de legislação para garantir a segurança da mulher num âmbito geral, em relação às políticas públicas também? Nós temos muitas legislações, né? Eu acho que a primeira delas, né? Que puxa as demais é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma legislação muito complexa, né? Que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de paciência para estudar a lei, né? E entender o que a lei traz de proteção para as mulheres, eles veriam que há uma lei muito completa e atende toda a família, porque na Lei Maria da Penha tem previsão dos núcleos para atender as mulheres. Nesses núcleos tem atendimento jurídico, social e psicológico, que é essencial para a mulher fazer a ruptura do ciclo de violência. Na Lei Maria da Penha tem a previsão dos grupos reflexivos para homens autores de violência também, que é muito importante essa desconstrução do machismo, do patriarcado. A Lei Maria da Penha é uma lei transversal. É uma lei transversal, né? E que ela prevê que o município, em todas as suas esferas, atendam a mulher. Então, nós temos a saúde, a educação, a segurança pública, tudo interligado e por intermédio da lei, né? Então, acho que a Lei Maria da Penha, para mim, é a principal. Sem dúvida nenhuma, né, Sueli? Principalmente a mulher vítima de violência precisa se sentir acolhida e amparada, né? Principalmente na questão psicológica. Mas no primeiro bloco, Sueli, a gente acabou falando das diferentes formas de violência nas quais os direitos da mulher, por exemplo, em casos de violência física e moral, né? O que a gente pode destacar? Olha, a violência física, ela é muito fácil de identificar, né? Você é visível, né? Quando a mulher está machucada e ela procura um pronto atendimento ou uma delegacia. Não tem muito questionamento com relação à violência física. A violência moral, ela é um pouco mais difícil de você provar que a mulher está sofrendo violência moral. E o que eu aconselho para as mulheres que sofrem violência moral ou violência psicológica? Produzam provas. As provas, nesse caso, são essenciais. Então, uma gravação, né? De WhatsApp, um print de uma tela, uma amiga que presenciou os fatos, né? Uma indireta nas redes sociais, porque eles usam muito isso, né? Aquela mulher, não sei o quê. Então, eles deixam provas, né? Então, a mulher tem que saber fazer esse arquivamento de provas para ela poder usar nos processos. E a gente não pode esquecer que hoje a violência psicológica também garante para a mulher as medidas protetivas de urgência que pode retirar o agressor do lar, né? Então, os traumas, né? Que a violência psicológica e a violência moral e todas as formas de crimes contra a honra, às vezes, afetam demais a mulher. E a mulher, ela leva muitos anos para se recuperar quando se recuperam, né? Quando se recuperam. Em muitos casos, a gente vê também que a mulher acaba se sentindo culpada, né? Como se ela fizesse parte daquilo, mas não, é o agressor. Agora, também, além das provas, Sueli, em relação às políticas públicas ainda, há muitos casos em que a vítima é dependente financeira do seu agressor, né? Então, como que essa mulher pode ser amparada? Existe algum programa, também, para a gente explicar para o pessoal de casa, nesse momento, em casos como este? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa discussão, né? Do empoderamento financeiro da mulher e das dificuldades que ela tem para sair do ciclo de violência. Porque, geralmente, elas têm filhos, elas dependem dele para pagar aluguel, para colocar comida dentro de casa. Algumas empresas, hoje, elas fazem parcerias com os municípios para garantir a empregabilidade dessa mulher em situação de violência, né? O projeto Justiceiras, mesmo, do qual eu faço parte, ele tem um projeto Tem Saída. Então, as mulheres que o projeto Justiceiras atende, elas já encaminham essas mulheres para uma qualificação, porque a gente tem que entender que essas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, elas também não têm qualificação, elas podem de estudar, elas podem de frequentar cursos, então, elas entram em uma qualificação e depois ela vai para a triagem de vagas. E eu acho que essa é uma forma muito eficaz, né? De tirarem as mulheres dessa situação de violência e romper esse ciclo, né? Sueli, agora vale a gente lembrar, né? Estamos aí em um ano eleitoral e há também a violência política de gênero. Explica para a gente como identificar, como ela é caracterizada. Olha, eu vou fazer um... Posso fazer um adendo antes de fazer essa resposta? Eu acho que é um ano eleitoral e é um período que as mulheres têm que questionar os candidatos e as candidatas. o que eles têm de proposta para as mulheres? O que eles pensam para aquela localidade? Porque, assim, é muito fácil você falar de violência contra a mulher e de um modo amplo, né? Mas a esfera municipal é muito importante para fazer essa ruptura, né? Onde tem patrulha Guardina Maria da Penha, onde tem centro de atendimento, é um momento das mulheres questionarem também quais são as propostas que vocês têm para as mulheres do município. Não precisa ser exatamente a mulher em situação de violência, mas as mulheres no geral. Agora, com relação à violência política de gênero, é um crescente diário de agressões às mulheres com mandato e às mulheres que pretendem entrar no ramo político, né? Porque você não tem a igualdade que os homens têm. Você não tem a mesma disposição financeira, você não tem a mesma quantidade de material. Então, para a mulher adentrar dentro do espaço político, para ela é muito difícil, né? Ela tem que ter um nome forte, ela tem que ter um trabalho muito forte para ela ter um pouco de espaço dentro dos partidos. E eu acho que isso já é uma violência política de gênero, principalmente as candidaturas laranjas aí, em que as mulheres são usadas como escada para os homens serem eleitos. Então, isso é um problema enorme que a gente tem que trabalhar e as mulheres que percebam isso, né? ou que estejam vivenciando isso, elas têm que denunciar, né? Não somente ao partido, mas ao cartório eleitoral também. E aí a gente tem uma dificuldade também quando as mulheres já são eleitas, quando elas têm mandato, que elas também têm muita dificuldade para se manter lá naquela cadeira, para terem os projetos aprovados, para ter voz em comissões importantes, né? Então, a violência política de gênero, ela começa quando a mulher decide sair pré-candidata, né? E ela vai se perpetuando com o tempo, durante todo o mandato que ela vai exercer e depois, se ela pretender a reeleição, aí começam outras formas de violência, calúnia, difamação, disparo de fake news, né? Eu tenho uma amiga candidata aí do interior, talvez vocês até conheçam, que um dia antes da eleição dispararam várias fake news com relação à idoneidade moral dela, né? E ela, faltavam poucas horas para as urnas serem abertas, ela não conseguiu fazer nada e ela perdeu a eleição, uma mulher com um trabalho incrível, né? Então, assim, a gente tem que se unir, as mulheres têm que se unir, ajudar outras mulheres, verificar bem as informações que estão disparando contra uma mulher, se é verdade aquilo, porque hoje a internet, ela dá uma polarizada nessa questão, mas também ela traz muitos problemas, né? que a gente não consegue sanar de imediato. Até porque a gente precisa dessa representatividade, né, Sueli? precisamos, precisamos nos unir. E muito. E bom, para a gente também, né, concluir um pouco deste assunto, né, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, doutora, mais de 10.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no país, isso em nove anos. Dentro, então, das diferentes realidades, né, regionais, voltando a falar da Lei Maria da Penha, ela tem sido efetiva? O que a gente ainda precisa avançar em questão, então, desta lei e a segurança para nós mulheres? Olha, eu sou uma defensora da Lei Maria da Penha, eu acho que ela é super importante e ela veio se adequando, né, com o passar dos anos, a gente tem aí em decorrência da Lei Maria da Penha, nós temos a lei do feminicídio, nós tivemos agora recentemente a legislação com relação a bares e restaurantes, as mulheres estão mais encorajadas para denunciar, imagina que há cinco anos atrás, há dez anos atrás, se nós teríamos um espaço dentro das igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, para falar de violência contra a mulher, né, então, eu acho que a legislação, ela trouxe a abertura de um diálogo que é muito importante para sensibilizar as pessoas e também para trazer informação e todo esse problema que gera violência contra a mulher, porque quando a mulher sofre, os filhos sofrem, até o marido agressor mesmo, ele vai sofrer os apenamentos por consequência dessa violência, ele vai ficar desempregado, ele vai ficar marcado como uma pessoa violenta, então, a violência, ela não é boa para ninguém, muito menos para a sociedade, se a gente pensar aí a nível de gastos com relação ao atendimento às mulheres em situação de violência, a gente vai ver que a gente tem uns gastos enormes em hospital, com psicólogo, com psiquiatra, com problemas, as crianças passam a ter problemas nas escolas, então, eu acho que a violência contra a mulher, ela não é um problema familiar, ela é um problema do Estado. O problema é de todos nós e precisa ser resolvido por todos nós, por toda a sociedade, não dá mais para a gente conviver com esse tipo de violência, né? Sueli, eu quero agradecer muito a sua participação, muito obrigado, sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, viu? Mas já... É, vou o tempo, quando a conversa é boa, vou o tempo, né Sueli? Mas teremos... Presencialmente, eu quero isso. E teremos outras oportunidades para a gente conversar, com certeza, viu? Muito obrigada, que importante esse trabalho de vocês, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada, e uma ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite. Estamos de volta com a Aparecida Debate, nesta noite, falando sobre o combate às diferentes formas de violência contra a mulher, que é uma das principais formas de violação de direitos humanos no mundo. Isso mesmo, né? Uma violência que deixa marcas no corpo e na alma. As sequelas físicas de agressões são as mais variadas. Vão desde pequenas lesões corporais, até danos físicos permanentes, como queimaduras, fraturas e também a paraplegia. Infelizmente, em muitos casos, a agressão é tão brutal que chega ao assassinato da vítima, como falamos anteriormente em relação aos feminicídios. E nestes casos, além da vida inaceitavelmente ceifada, é levada com ela o amor de uma família e o elo de amizades. Todos sofrem com a saudade e o pedido de justiça. E mesmo em casos não letais, há também as sequelas psicológicas, que incluem aí ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras. E no terceiro e último bloco, recebemos aqui então no nosso estúdio a Thalita Vieira Gonçalves Batista, que é professora de Psicologia da Universidade de Taubaté, São Paulo, e mestre em Desenvolvimento Humano, Formação, Políticas e Práticas Sociais. Professora Thalita, uma boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Um prazer. Prazer todo nosso. Bom, já explica pra gente então, né, professora, essa relação, né, da violência com essas doenças psicológicas, como a gente acabou de falar, até mesmo a depressão. Sim. A violência contra a mulher, ela está, inclusa na violência de gênero. Então, as mulheres que estão dentro desse local, né, de violência, perpassam muito mais do que o âmbito privado. Então, quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando de uma sociedade que vai legitimizar o poder do masculino frente ao feminino. E muitas vezes, essas mulheres, por meio dessa ideologia, elas internalizam e naturalizam o poder do masculino sobre o feminino. E eu acho que essa é a grande questão da violência contra a mulher, porque, usualmente, elas estão inseridas nesse sistema e elas não percebem, porque elas a vêm como algo naturalizado. Então, é muito claro, né, quando a gente vê a violência física, como foi falado no bloco anterior, mas nós também temos a violência psicológica, a violência sexual, que muitas vezes não é algo tão visível quanto a violência física e que acontece muito ali no mundo privado, dentro de casa. E a mulher vê isso, essa situação, como algo muitas vezes naturalizado. Soma-se a naturalização da violência com o fato, muitas vezes, dela não conseguir sair, não conseguir se colocar por conta de medo de que a violência aumente, o medo de ter a sua família ali toda desestruturada, apesar da violência constar uma desestruturação, muitas vezes, ela acredita que a família é daquela maneira. Ela naturaliza não apenas a violência, mas os contextos das relações de poder que permeiam toda a família. Então, uma série de questões como a dependência, muitas vezes, financeira, sobretudo, a dependência psicológica daquele abusador faz com que ela não consiga sair daquela situação e isso vai agravando quadros como depressão, ansiedade. Então, é muito comum a gente ver mulheres que apresentam problemas de sono, transtornos alimentares, questões que nós chamamos de psicossomáticas, em virtude de estar vivenciando essa situação de abuso, de violência e muitas vezes não conseguir dizer. porque muitas vezes é naturalizado como algo tem que ser assim ou é assim mesmo, algo desse tipo. É violência, né, Thalita? Boa noite para você, obrigado pela presença. É violência que deixa marcas no corpo e na alma da mulher, principalmente. Agora, quando a gente fala dessas sequelas mais psicológicas, né, a gente está falando da mulher, mas aqueles que estão ao redor, né, também sofrem muito com isso e eu acredito que principalmente os filhos que acabam convivendo com aquilo quase diariamente, né, e não conseguem fazer nada para ajudar a mãe, de repente, que é vítima da violência. Sim, sim, com certeza, né, a violência contra a mulher é um problema grave de saúde pública, né, e quando a gente fala de saúde pública, abrange, toda a população, né, que inicia ali, né, na violência contra a mulher, mas vai se estender para toda a família, para os filhos, não apenas a família nuclear, mas a família extensa e a sociedade como um todo, né, então é muito comum nós vermos crianças, né, de mães abusadas, violentadas, desde psiquicamente até fisicamente, sexualmente, que apresentam os mesmos transtornos, né, então, hoje a gente tem um número altíssimo de crianças com ansiedade, né, crianças com 3, 4 anos que vivenciam um ambiente muito agressivo em casa e que começam a apresentar desde muito cedo ansiedade, depressão, transtornos de humor de uma maneira geral e isso vai se refletir e isso vai se refletir na escola, vai se refletir na sociedade, né, então, crianças que, elas têm esse modelo, né, do abusador, né, de um homem, de um pai mais agressivo e que subjuga a mãe e esse modelo vai sendo internalizado e exteriorizado lá fora na escola, né, então, crianças hoje com um grau de agressividade como se a agressividade fosse resolver todas as frustrações, os medos, né, porque é isso que eles vivenciam em casa e reproduz nos âmbitos sociais, né. O reflexo do ambiente familiar ali, né, que ele está inserido. Sim. E assim também, professora, como, né, que em relação a este cenário também, como que a gente pode, quem está acompanhando de casa, identificar essa violência emocional, psicológica, uma manipulação que a gente sabe que acontece em muitos casos também. Sim. Hoje, a porta de entrada para o SUS, né, para essas mulheres que sofrem violência é a estratégia de saúde da família, né, que é uma estratégia de atenção primária e ela é interessante e abrange um grande número de mulheres que sofrem abuso e qualquer tipo de violência porque a estratégia de saúde da família vai acompanhar essa família ao longo do seu desenvolvimento, do seu processo de desenvolvimento. Então, a equipe tem um contato mais contínuo com essa família. Que vai até as casas, que vai até aquelas visitas. Exatamente. Então, eu penso que essa equipe, sim, ela precisa estar muito bem preparada para entender, para conseguir olhar quando uma mulher ela está sendo abusada, né, quando essa família está sendo abusada, está sofrendo algum tipo de violência, porque a partir daí faz-se os encaminhamentos necessários, né, tanto judiciais quanto de saúde, hospital, delegacia da mulher, né, então eu acho que é um aparato importante que nós temos e que essas mulheres podem se apegar a esse aparato para fazerem os, para que eles façam os encaminhamentos necessários. Talita, a gente acaba percebendo em muitos casos, né, que a gente acompanha aqueles de grande repercussão, principalmente, que a mulher foi vítima de uma violência psicológica e isso evoluiu para uma violência física, porque, infelizmente, ela não teve a força para reagir a tudo aquilo e denunciar, né, a mulher, quando ela se sente vítima, ela fala, poxa, eu estou sendo vítima de violência, seja ela qual for, quando que ela deve procurar ajuda de um profissional? A quem que ela deve procurar? O SUS está preparado para receber essa mulher vítima de violência hoje? Tá, eu não sei dizer, na verdade, se o SUS tem um preparo, né, eu acho que, assim, eu não sei dizer o quão nós, né, da área da saúde, efetivamente, estamos preparados para receber essa mulher. E por que, né, que eu digo isso? Porque é um problema de saúde pública, né, não é um problema individualizado, a violência de gênero é uma construção sociocultural que coloca o masculino numa relação de poder em desigualdade ao gênero feminino, né, então, desde pequenininhos, nós somos construídos, né, nós, homens e mulheres, somos construídos para termos papéis pré-definidos, né, então, a menina, ela tem que ser delicada, ela tem que ser meiga, ela tem que controlar muito bem a agressividade porque não é adequado, né, ser, uma menina ser agressiva, em contrapartida, o menino ao contrário, né, o menino, ele tem que ser agressivo, ele tem que se defender, então, são papéis construídos ao longo de muito tempo, né, ao longo da nossa cultura, e querendo ou não, nós estamos, nós temos internalizado esses papéis pré-concebidos, né, então, eu penso que para que a gente consiga efetivamente dar conta dessa temática, a gente necessita que sejam feitas atividades, grupos de debate, de discussão, de conscientização do que é ser homem e do que é ser mulher, né, porque eu, foi o que eu falei, muitas vezes a mulher, sobretudo, passa por violência psíquica, que é uma violência invisível, e muitas vezes ela não sabe que ela está passando por uma violência psíquica, os filhos não sabem, o próprio marido não sabe, né, então, eu penso que é um trabalho em coletivo, né, e o SUS tem muito a nos ajudar no sentido de treinamento de equipe para receber e conscientizar essas mulheres. Em relação também a ONGs, né, projetos e grupos que são voltados para essas mulheres vítimas também, acabam auxiliando e muito, né, agora sim, professora, uma relação, tem como prevenir esse adoecimento psicológico, ou até mesmo, né, dentro desses cenários, é claro, e evitar uma dependência psicológica, falando de um jeito mais aberto, mais amplo? Então, eu penso que prevenir é a estratégia que nós temos, prevenir o abuso e a violência, né, agora, prevenir a dependência psicológica, eu acho que não é possível, porque a dependência psicológica, necessariamente, ela faz parte desse contexto de violência, né, então, necessariamente, a mulher que passa por algum tipo de violência psicológica, seja ela qual for, ela já está num processo de dependência emocional, né, porque a partir do momento que ela é subjugada, ela perde a sua autonomia, ela perde, ela vai aos poucos perdendo a sua identidade, e a partir do momento que ela vai perdendo a sua identidade, ela vai atrelando-se ao outro, né, que é o abusador, então, a relação de dependência psicológica, ela existe dentro desse cenário de violência doméstica, né, e aí a dependência psicológica vai se atrelando conforme a violência, porque a gente sabe que a violência é escalonada, né, ela começa como psíquica, ela vai aumentando, aumentando, até muitas vezes chegar ao feminicídio, né, e essa dependência, ela vai se atrelando a outras doenças psíquicas, como nós já falamos. A gente falou aqui de vários sentimentos que acabam prendendo e tornando a mulher refém desse círculo vicioso que é a violência, né, do abusador, do parceiro, do marido, seja ele quem for. A grande questão é como romper esse ciclo, né, a gente está no caminho certo porque a gente abre esse espaço hoje no programa para estar colocando o assunto para a gente debater, é para o povo de casa entender, né, passo a passo, a violência que começa ali com uma palavra, uma agressão verbal e vai evoluindo, repetindo, mas isso acontece muito, é muito frequente. Quando a gente busca, Thalita, os históricos desses casos de violência, começaram lá atrás, há muito tempo, dessa cultura machista que você falou, que o homem se sente, acho que tem o poder de controlar e fazer o que quiser com a sua esposa, com a sua companheira e a gente sabe que não é assim, né. Agora, tem como romper esse ciclo? A mulher não se sentir tão, assim, com medo, tão dependente, denunciar, buscar os seus direitos, bater de frente com esse abusador, né, porque a gente precisa romper com isso. É pela conscientização, é pela informação, o caminho é esse. Sim, eu acho que o caminho é esse, né, o caminho é a prevenção, o caminho são debates como esse aqui, né, que possibilitam a mulher, de repente, que está assistindo, nossa, será que eu passo por isso? Começar a se questionar, né, será que eu passo por isso? Será que o meu vizinho passa por isso? Então, falar sobre isso, né, porque o que a gente vê muito é que a violência doméstica, ela fica estritamente no âmbito doméstico, né, vai para o âmbito público quando chega a casos mais graves, né, e aí tem uma repercussão maior. Caso contrário, fica no âmbito do privado, né, então eu acho que quanto mais a gente, né, nós, a população de uma maneira geral, né, trazer conhecimento, trazer conscientização para essas mulheres que estão silenciadas dentro de casa, eu acho que esse é o caminho, né, é a gente falar sobre, né, não ter vergonha, né, porque perpassa a violência doméstica, perpassa pela vergonha, né, e eu acho que esse é o caminho, né, esse é o caminho inclusive da prevenção. Tornar natural não a violência, mas sim o debate, a orientação, né, o conversar também e a informação, então, né? E a informação, sem dúvida nenhuma. Feito, Talita, muito obrigada, viu, por participar conosco. Poderíamos conversar muito mais, Eduardo? Mas então a gente está abrindo o primeiro programa de uma série que vem aí para a gente poder conscientizar e alertar você que está em casa, como você bem disse, né, estou falando desde o começo do programa, você que está em casa e está se sentindo que está sendo vítima, denuncie, não aceite mais calada tudo isso que acontece porque não dá para a gente suportar mais esse tipo de coisa aqui no nosso país. Obrigado, viu, Talita? Eu que agradeço. A gente agradece uma ótima noite. Ótima noite. Assim, encerramos o parecido debate de hoje e se você quiser rever este programa ou compartilhar todas essas informações e orientações com a sua família e também com amigos, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E é claro que eu aproveito e te convido também a seguir o nosso perfil no Instagram, arroba jornalismo TV Aparecida. É isso aí. Aparecida Debate fica por aqui contando com a sua companhia na próxima terça-feira. Um bom descanso para você, uma ótima noite e até lá. Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.